É uma doença causada por um vírus, um monkeypox, ela já existe na África, no continente africano, e nos últimos meses começou a aparecer casos na Europa. A Organização Mundial de Saúde, ela ressalta que a gente não deve falar sobre varíola dos macacos, para não causar um dano a esses animais, porque é uma doença que pode ser transmitida também por roedores. A transmissão acontece por via respiratória, através das gotículas, por isso que a gente tem que continuar usando máscara, e também por contato direto, por exemplo, você abraça uma pessoa, ou contato indireto, por exemplo, a pessoa está contaminada, você entra numa cadeira, eu venho, passo a mão e a transmissão pode ocorrer por aí. Essas são as formas de transmissão da monkeypox. Então, é uma doença que tem febre, adenomegalia, que são gângulos que podem ser cervicais, gângulos inguinais, pode dar dor muscular, dor de cabeça, e aparecem lesões de pele. Primeiro aparece uma mácula, que é uma mancha, depois surge a pápula, que já é uma elevação, aí vai para uma vesícula e a pústula. E o estágio final dela, esse início é com essas lesões de pele, o final é crosta. E, inclusive, assim, enquanto tiver que não cair todas as crostas, o paciente não pode ficar fora do isolamento. Então, é uma doença que dá muita lesão de pele, e o diagnóstico diferencial principal é com a catapora, porque é muito parecida. E ela acomete também, é um acometimento sem tríptomo, então começa face, membros, e acomete em palma e planta dos pés, poupa o tronco, entendeu? Então, fica aí a dica para diagnóstico diferencial de varicela, sífilis secundária, herpes, tem que se pensar nesses diagnósticos. Primeiro, procurar assistência médica, né? Hoje já tem uma rede no Brasil, na suspeita de monkeypox, a gente fazer o diagnóstico diferencial. Por exemplo, no Hospital da Unimédia, se você já vier aqui, a gente tem um fluxo já estabelecido, nós vamos colher, primeiro, colocar você em isolamento de contato, o Ministério manda colocar, cobrir as lesões, para não transmitir para outras pessoas, ficar numa sala de isolamento, colocar máscara cirúrgica, e depois nós vamos colher amostras. E vai ser, tem um laboratório, o LACEM, que é o Laboratório de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul, que é referência em todos os estados do Brasil, e as amostras vão ser encaminhadas para lá, que vai para outro laboratório de maior complexidade. No Brasil não tem. A gente vai cuidar para ver os sintomas, para amenizar a doença. É para cortar a cadeia de transmissão, né? Porque se você tem, tem que ficar isolado, enquanto não caírem todas as crostas, todas as casquinhas, tem que ficar em isolamento. Uma das coisas é usar a máscara cirúrgica, né? O Brasil já tem os casos autóctones, que surgiram aqui. Mas, geralmente, a referência é, se você for para algum país que está com residência muito alta, no retorno, você avisar para a gente pensar nesse diagnóstico. Não é uma doença que causa pânico, como a gente viveu aí da Covid, né? É uma doença de baixa transmissibilidade, mas a gente tem que ficar alerta. Se você entrou em contato com alguém, tem que procurar assistência médica, falar isso, que é o vínculo que pode acontecer, para a gente poder cuidar da pessoa e também quebrar o vínculo de transmissão. Legenda Adriana Zanotto